E quando a moto cai? No episódio de hoje, como levantar a moto do chão? É meu amigo, nem tudo sai conforme planejado. Muitas vezes você está sozinho, derruba uma moto dessa com o tanque cheio e pensa, será que eu vou dar conta de levantar sozinho? A resposta é, dá certo sim, só precisa de um pouquinho de técnica. Então vamos à primeira dica. Assim que a moto cai, você tem que se preocupar com duas coisas. Desligar o motor e tirar a garupa de baixo, caso ela exista. Feito isso, já resolvemos o primeiro problema. A segunda dica. Se você tiver com top case, mala lateral, mala de tanque, todo esse peso extra, você tem que analisar, será que eu vou dar conta de levantar tudo isso? Ou será que eu estou em falta na academia? Tem algum problema nas costas? Vamos evitar de levantar tanto peso. Então, vou soltar toda essa bagagem, vou deixar de lado, para que minha moto fique um pouco mais leve. Beleza? Beleza? Dica número 3. Vamos lá. Se a moto caiu com o guidão virado para dentro, você vai precisar inverter. Você vai precisar fazer uma alavanca. É uma forma de você levantar essa moto com muito mais facilidade. Abre bem a alavanca, dá um batente nela aqui e pronto. Beleza? Número 4. Deixe as pernas um pouco mais abertas do que a linha do seu quadril. Fique bem próximo à motocicleta. Você vai ter que puxar aqui a calça um pouquinho, dobrar bem o seu joelho, para que você fique com a coluna reta. Se você não dobrar muito a perna, você fica com as costas dobradas e vai machucar. Então, dobra bem o joelho e deixe o braço esticado, para que você não faça força com os braços. A gente tem muita mais força com os quadríceps do que com os bíceps. Então, vamos usar as pernas para levantar a moto. Uma dica importante aqui é que você pegue no guidão, bem na manopla. Não pegue no punho de luz, nem no retrovisor, protetor de mão ou algum tipo de cabo. Isso vai quebrar e o prejuízo vai ser grande. Então, segura bem na manopla, deixe o espelho entre os braços, a bolha entre os braços ou, dependendo da moto, busque uma posição confortável. Na hora de subir a motocicleta, note que os pneus estão suspensos. Você vai fazer o primeiro movimento para encostar os dois pneus no chão. Aí sim, em seguida, você vai dar um impulso com mais energia para levantar a motocicleta. Então, note que meus braços vão ficar esticados. Eu vou levantar até os meus dois pneus encostarem no chão, dar um passinho para frente e assim levanto de uma vez. Vamos lá? Um pouquinho, levantar os dois pneus. Calçou. Um, dois, três e... Levanta. Coloquei no descanso lateral. E levantei a moto. É pesado, mas é possível fazer sozinho. E normalmente, alguém para para te ajudar, facilitando o seu trabalho. Agora eu vou dar uma outra dica, uma outra maneira de você levantar a moto. Sinceramente, é até mais fácil. Qual que é o problema dela? Se for um piso muito escorregadio, quando você tentar levantar a moto, ela vai ficar escorregando. Então, uma big trail, aquela maneira é mais universal. Mas essa aqui, vale a pena ensinar sim, porque no asfalto você pode adotá-la. Como que a gente vai fazer? Deixa eu derrubar primeiro. Fazer o meu crossfit do dia. Pronto. Vamos lá. Da outra forma, eu tinha que abrir o meu guidão, fazendo uma alavanca. Dessa maneira, eu vou fazer o contrário. Vamos lá. Eu vou ficar de costas para a motocicleta. Vou colocar o meu cóccix aqui no banco do piloto. E deixar minhas pernas a exatos 90 graus. Mão esquerda, alça do garupa. A mão direita, eu vou buscar o guidão lá. Vou virar ele para dentro. E eu vou empurrar com a minha perna. E eu levanto a minha moto. Coloco o pezinho aqui. Um pouquinho complicado. Terminei. Beleza? Gostou do vídeo? Então, deixe seu comentário. E pela última Triumph com a TRX. A gente se vê na estrada.